Uma Luz Acendeu Uma estrela brilhou, no céu, no Rio de Janeiro, até no fevereiro, tempo de carnaval, minha escola pintou, no céu, de sabor no terreiro, que swing maneiro, tem o meu pessoal. Uma estrela brilhou, no céu, no Rio de Janeiro, até no fevereiro, tempo de carnaval, minha escola pintou, no céu, de sabor no terreiro, que swing maneiro, tem o meu pessoal. Meu time gritou, é gol, balançou o maracanã, é gaé, é raça, é pé, verbo eu só sou fã Coração tá cheio de amor, tá vermelho com uma maçã, tô no pique da festa, eu tô, tô até de manhã Eu digo que sou, daqui, eu digo que sou, de lá, sou feito de alegria, não posso parar Eu digo que sou, daqui, eu digo que sou, de lá, sou feito da ira, mas até gostar Eu digo que sou, daqui, eu digo que sou, de lá, sou feito de alegria, não posso parar Eu digo que sou, daqui, eu digo que sou, de lá, sou rico na ira, mas até gostar O estrela brilhou do céu, do Rio de Janeiro, eterno fevereiro, tempo de carnaval, minha escola pintou Você, que salvou no terreiro, que swing maneiro, tem o meu pessoal O estrela brilhou, do céu, do Rio de Janeiro, até no fevereiro, tempo de carnaval, minha escola pintou O sete, que salvou no terreiro, que swing maneiro, tem o meu pessoal O meu time gritou, é gol, balançou o maracanã, é gaé, é raça, é pé, verbo eu só sou fã Coração tá cheio de amor, tá vermelho com uma maçã, tô no pique da festa, eu tô, tô, até de manhã Eu digo que sou, daqui, eu digo que sou, de lá, sou feito de alegria, não posso parar Eu digo que sou, daqui, eu digo que sou, de lá, sou rico na ira, nessa festa Eu digo que sou, daqui, eu digo que sou, de lá, sou feito de alegria, não posso parar Eu digo que sou, daqui, eu digo que sou, de lá, sou rico na ira, nessa festa Eu de um que sou daqui, eu de um que sou de lá, sou feito de alegria, não posso parar Eu de um que sou daqui, eu de um que sou de lá, sou feito de alegria, não posso parar Eu de um que sou daqui, eu de um que sou de lá, sou feito de alegria, não posso parar Eu de um que sou daqui, eu de um que sou de lá, sou feito de alegria, não posso parar Eu de um que sou daqui, eu de um que sou de lá, sou feito de alegria, não posso parar Eu de um que sou daqui, eu de um que sou de lá, sou feito de alegria, não posso parar Obrigado.